Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à 13ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Então, durante a sessão de hoje, nós estávamos na fase de debate do item 1 da nossa pauta, que é referente à aprovação do edital do leilão de geração 1-2009, denominado Leilão de Suprimento à Boa Vista e Localidades Conectadas de 2019. Bom, antes de passar aqui para o debate, só registrar a presença em nosso plenário de representantes da Embaixada da França, do ministro-conselheiro para Assuntos Econômicos, senhor Olivier Remond, da Conselheira Econômica do Serviço Econômico de Brasília, a Anne Bernard, e do conselheiro econômico do Serviço Econômico do Rio de Janeiro, Cyril Dernex. Obrigado pela presença de vocês, são muito bem-vindos à agência. Bom, senhores diretores, então vamos retomar aqui a fase do debate. Estava em discussão o aprimoramento do edital, no que diz respeito ao contrato de pagamento, do dispositivo que dizia respeito ao pagamento direto da conta CCC para o gerador, não tendo a distribuidora como intermediário, que a modalidade como estava concebido era 80% do recurso, 80% é um grande número, que era a diferença entre o valor total e o ACR médio, da CCC para a distribuidora e da distribuidora para o gerador. E entrou em debate a possibilidade de se pagar CCC direto para o gerador. Aí nós interrompemos a reunião, e aí o relator fez as devidas reflexões, vamos escutar aqui o relator. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Bem, tivemos, depois que a reunião, a parte da manhã se encerrou, tivemos as reuniões com a procuradoria, os diretores, a área de leilões, a área de geração, para avaliarmos, de fato, quais os impactos da proposta que foi aventada pelo diretor Efraim durante a etapa de debate. Então, assim, em face das preocupações levantadas durante a sustentação oral do representante da Casa dos Ventos, o senhor Pedro de Triste, em relação às garantias financeiras do contrato de comercialização no ambiente do sistema isolado, a ser firmado com uma única distribuidora, e aí apenas para contextualizar, como o diretor André falou, a garantia financeira a ser negociada, ela seria no seguinte sentido, o comprador, que no caso é a distribuidora, ela teria, receberia todo o recurso, para custear os recursos de geração, ela receberia esses recursos via CCC e depois repassaria aos vendedores, aos geradores. Se avaliou ali que teria um risco associado. Obrigado. Um risco associado. Então, a proposta que foi, que nós estamos encaminhando aqui, após debate com os diretores, é por aplicar a regra do parágrafo 1º do artigo 29 da Resolução Normativa 801 de 2017, a tais contratos, estabelecendo, em consequência, o reembolso dos créditos de CCC diretamente aos vendedores barra geradores. Ou seja, aquele percentual de 80% do valor da receita não passaria mais pela distribuidora, e sim seria transacionado diretamente entre as vendedoras e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Perfeito. Então, só recapitulando aqui, a modalidade, como inicialmente foi apresentada o encaminhamento, era da seguinte maneira. 20% da transação, que era um grande número, era 20% do custo e a CR médio, 80% acima da CR médio. Então, até pela didática, eu vou me ater a esses dois números. Mas, na realidade, não é bem isso. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o que é definido, é o valor da CR médio, que ultrapassa a CR médio. Então, 20% deve ser garantido pela distribuidora. A distribuidora deve dar garantia de pagamento aos geradores. E 80% seria recursos oriundos da CCC, por representar o montante acima da CR médio. Então, temos hoje, da forma como está posta, que sobreveio da audiência pública, créditos da CCC para esse 80% de pagamento. O que está sendo aprimorado, de acordo com o relato do diretor Sandoval, que incorporou a proposta do diretor Efraim, é que a gente não precisa passar esses 80% do recurso para a distribuidora, para a distribuidora passar para o gerador. Esse recurso sai direto da conta CCC para o gerador. Então, assim que o relator está encaminhando, com um detalhe. Então, o recurso sai da conta CCC para o gerador, a parcela que for maior que o ACR médio, e o que está em discussão é a garantia. Na realidade, quem está garantindo esse pagamento é a própria conta CCC. Ao recurso ser migrado à conta CCC para o gerador, então, a própria garantia CCC, então, digamos assim, a transação continua com 100% de garantia. 20% de garantia o distribuidor tem que prestar ao gerador, em função desse recurso ser recolhido pelos consumidores, no valor da CR médio, e os outros 80% é garantido pela conta CCC para o gerador. Então, estamos com a transação também 100% garantida. Eu diria mais, a gente aumentou a eficiência e aumentou a garantia, que agora não repassa mais pelo distribuidor. A gente eliminou um fator de incerteza. O recurso já sai da CCC direto para o gerador. Isso confere mais garantia, mais segurança ao processo. Perfeito. Acho que o seu resumo foi realmente muito preciso. E acho que duas consequências que nós esperamos com o leilão é que, primeiro, com essa diminuição de risco, como foi bem colocado, temos aí uma matriz de risco menor para o leilão, o que pode favorecer no processo de lances do leilão, dos BIDs. E o segundo ponto é que o próprio custo da garantia será menor, uma vez que ele vai ser apenas na parcela de 20%. Então, acho que são muito favoráveis às mudanças propostas. Exato. Em última instância, a gente está tirando incertezas do processo. E, ao tirar incertezas, a gente aumenta a segurança. Isso se reflete no BID, que tende a ser menor. E, em última instância, a gente está trazendo desoneração para a tarifa. E o consumidor vai se beneficiar desse aprimoramento que estamos fazendo no processo, no edital. Só mais um último comentário, diretor-geral, que nós realizaremos um workshop dia 8 de maio de 2019. Esse workshop será no Ministério de Minas e Energia. Uma oportunidade em que nós podemos detalhar mais ainda a proposta aqui trazida. Então, vamos submeter a votação. Esse edital vai estar no Diário Oficial da União na segunda-feira. A gente vai encaminhar na sexta-feira. E teremos aqui, até sexta-feira, para a gente redigir o anexo que consta do contrato, para expressar em texto o que nós estamos decidindo aqui hoje, trazendo toda a segurança, aumentando e robustecendo a segurança para os geradores do fluxo de caixa e eliminando incertezas. Então, em votação... Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o edital e respectivos anexos do leilão número 1-2019, denominado leilão para suprimento à Boa Vista e localidades conectadas de 2019, o qual se destina à aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, por meio de soluções de suprimento de quaisquer fontes, com início de suprimento em 28 de junho de 2021, e publicar o correspondente aviso de convocação nos termos da minuta anexa. E já informo que o edital estará no Diário Oficial da União na segunda-feira. Bom, esse era o último processo da pauta. Portanto, agradeço a atenção de todos e declaro encerrada a 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.